Então, fala aí galera, beleza? Aqui que fala pra vocês, eu sou o Nenhum Zandroid e galera, no vídeo de hoje, mano, um inscrito aí me pediu pra mim tá, tipo, trazendo, mano, algum método pra tirar o lag do Free Fire Matheus E, Matheus E, Prisão T, comentou aí no vídeo anterior, né, vê se, tipo, tinha um método pra tirar o lag, né E hoje, sim, eu trago pra vocês um método muito simples pra vocês, como tá deixando o Free Fire liso, sem lags Então, primeiramente, quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixem o like e ativem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo como este Beleza? Então, vamos que vamos! Galera, eu vou vir aqui nas configurações Do celular aqui, ó Vou vir aqui em opções aqui, ó, bem aqui embaixo mesmo E pra vocês ativerem essa janela aqui de opções, vocês tem que clicar em sobre o telefone E número do telefone, ou número da versão Aí vocês clicam um bocado de vez, aí vai ser o usuário, beleza? E vamos clicar em opções Vocês vão fazer o seguinte, vamos descer aqui Até Aqui, ó, até desenho, ó Aí vai vir nessa aqui, ó Animação da janela, escala de transição e escala de duração da animação Isso aqui, mano, vocês vão, tipo, vão desligar Todos esses, tá ligado? Aí não tem como desligar Aqui, ó, desligar aqui, que eu não vi Vocês vão desligar todos esses Só puxar pra cima Vocês vão desligar todos esses três aqui, ó Animação da janela e escala de transição e escala de duração do animador, beleza? Vocês vão desligar os três Aqui, ó, desligado Vou desligar os três Eu vou desligar o meu aqui, porque o meu, eu utilizo, né? E, feito isso Você desliga lá Todos Vamos já dar um voltar aqui Pro início Feito isso, até que vai ficar um pouco leve E, também, eu recomendo pra vocês, mano Um método bem, também, bem legal Que, tipo, pega em qualquer dispositivo Que É colocar o seu jogo, mano Na memória do seu cartão Isso ajuda muito, tá ligado? Porque, ó, você quer a memória do celular? Tem um 2,40 GB E livre de só 106 MB E aqui no meu cartão, ó Meu cartão é de quê? Meu cartão é de 4 GB Mas tá aqui pra 3,69 GB E 2 GB livre, mano Fica bem É, legal Pra pôr Os jogos rodar No cartão, né? E esse vídeo, mano Que ensinou vocês A colocar O jogo Pra pegar no cartão O link do vídeo Tá aqui na descrição E se você tem um celular sem root Eu recomendo pra vocês O vídeo do Grilo Games e Tutorials Também é bem explicado como o meu Mas só que o meu é com root E o dele é sem root, beleza? Então, vai aqui na descrição Vai dar tudo aqui Tudo certinho pra vocês aqui Beleza? Se você não entendeu Durante o vídeo Volta aí no começo Que eu repito Tudo a mente Pra vocês Beleza? E também vai estar Anotado aqui na descrição Caso vocês queiram Ajudem, beleza? Qualquer dúvida É só comentar aqui abaixo No comentário Que eu respondo todos Beleza? Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Tamo junto E Deixa o show Mano Será que pega Esse vídeo Que pega uns Metas de 20 likes Faz um tempo Que eu não peço uma meta Pra vocês Então Deixa o like Tamo junto Falou E Fui